Música Estamos em época de comunhões e como não poderia deixar de ser, o restaurante Lusitano está preparado para receber os seus clientes com o requinte que esta comemoração merece. Com capacidade para receber até 80 pessoas, são muitos os grupos que escolhem o Lusit para realizar os seus eventos. Esta data não foi exceção, tendo como sugestão o famoso leitão assado no forno, uma especialidade já comercializada nesta casa há cerca de 15 anos, acompanhado da simpatia de quem o serve. Matizados, coisinhas assim, cansamentos pequeninos, até 80 pessoas pode vir, mas hoje não está cá 80 pessoas. Tem 4 grupos, não é? Mais ou menos hoje? Sim, sim, sim. 4 grupos. 4, mas excelentes. 4 grupos, mas excelentes. Nós já vimos que aquilo estava assim bastante animado ali daquele lado. Está bom. E aqui também. Sim, aqui também está a pilhar de louça para lavar. Agora vou cortar o leitão. Então nós vamos provar também. Sim, sim. Se quiserem, não é lógico. Já, bora. Vamos embora então? Vamos embora trabalhar para poder dar pão. Sandra, boa tarde. O leitão está bom? Não sei, ainda não provei. Não pode ser, tenho que provar antes de dar aos clientes. Só no vinho, quando houver tempo. Estão todos sorridentes, portanto a comida está boa, está aprovada. Acho que sim, o serviço também não falha. Meninas simpáticas também aqui a atender os clientes. Às vezes temos de fazer um esforço, não é verdade? Bem daquilo que os clientes nos dizem. Acho que o leitão daqui é famoso. Tem algum segredo em especial? Não. O segredo é o assar. Temos gente que colabora conosco no assado do leitão. Quase 15 anos já. O mesmo fornecedor diz tudo, não? Portanto, 15 anos é muito tempo. É sinal que realmente o produto é de qualidade. Sim, sim. Não sou eu, mas o cliente existe, sem dúvida. Não sou eu, mas o cliente existe.